o canal chacra justo mais um vídeo para você aqui sempre passando umas dicas aí caseiras para você tá resolvendo alguns probleminhas que vem ocorrer na sua casa aí e hoje então eu vou estar dando uma dica para você aqui fazer um limpador caseiro é um limpador de rejunto de piso encardido é uma dica é muito fácil para você tá fazendo e tá resolvendo problema aí gastando menos dinheiro e de forma mais fácil eu vou passar uma medida para você então aqui arredondada para um litro para ficar mais fácil aí e se você quiser fazer a metade só você fazer os cálculos aí e dividir pela metade essa medida que eu vou te passar aí então vamos lá você vai utilizar um litro de água tá certo um litro de água oito colheres de bicarbonato de sódio 700 ml de água sanitária e 500 ml de sabão de álcool repetindo para você anotar aí um litro de água oito colheres de bicarbonato de sódio 700 ml de água de água sanitária e meio litro de sabão de álcool todo esse material você vai encontrar no supermercado principalmente se for uma rede de supermercado maior você vai ter encontrando com mais facilidade todos esses produtos sem precisar aí de ir em um e outro supermercado para tá comprando aí os picadinhos até você ter todos os materiais então vai no supermercado maior aí você encontra encontra todos os produtos já faz a misturinha e você vai resolver o seu problema aí de forma muito fácil a dica então para você tá fazendo essa aí fez a misturinha você vai pegar vai jogar o material aqui dentro passa aqui no rejunto todinho vai para joga aqui e deixa agir por uns cinco minutinhos e no meu caso aqui eu tô usando o borrifador mas não é necessário você usar especificamente o borrifador eu porque já tem aqui acaba facilitando só jogar aqui já joga aqui deixa por cinco minutos depois eu pego uma escova né aquelas escovas de lavar roupa ou então uma buchinha com bombril esfrego aqui você passando essa misturinha o produto vai soltar mais fácil né aquela sujeira toda encardida vai soltar mais facilmente então não vai precisar de você fazer muita força e tá esfregando com muita força e se você fizer isso você acaba até danificando o rejunto porque ele solta você vai acabar arrancando ele se esfregar com muita força ele vai soltar todinho agora com esse produto não ele vai agir você vai deixar por cinco minutos aqui vai deixar ele agir depois você passa esfrega um pouquinho não precisa por muita força porque vai soltar toda a sujeira aí com mais facilidade sem danificar o seu rejunto é muito simples muito fácil para você tá fazendo aí o resultado muito bom é ótimo e você vai gastar menos dinheiro comprando esses materiais e fazendo a sua misturinha aí de limpador de rejunto de piso encardido a textura vai ficar mais ou menos essa aqui você pode fazer em um balde uma vasilha qualquer que você tiver aí jogar no rejunto eu se tiver borrifador é melhor que você joga exclusivamente aqui no rejunto e deixa agir aí depois você retira com facilidade mais um vídeo então canal chakra justo sempre dando uma dica fácil caseiro para você tá resolvendo alguns probleminhas aí na sua casa peço você para deixar um like no vídeo se inscrever no canal aí né se você gostou para você receber os novos vídeos que nós vamos postar aqui praticamente todos os dias tá certo te agradeço pela atenção para assistir a mais de vídeo acompanhar com a gente aí já já tem mais novidade um grande abraço e até o próximo tchau tchau tchau